Você que acompanha o DeuzebraCast vai ter 15% de desconto na Insider usando o cupom ISDEUZEBRA. É isso mesmo, legal demais, né? E presta atenção, somando as promoções que já existem no site, esse desconto pode chegar até 38%. Você não vai perder essa, né? Então, aproveite, cupom ISDEUZEBRA, mas é só no mês de março, hein? Corre lá! Tá? A presença aqui do Tuminha hoje, pra gente entender aí muito de bastidor do Corinthians. E queria começar entendendo qual é a função do conselho deliberativo de um clube de futebol que não é uma SAF, Tuminha. Explica isso, porque muita gente acha que o cara quer ser conselheiro pra ter carteirinha pra entrar no jogo. É isso? Não, é muito mais que isso e hoje não tem mais isso no Corinthians. Os conselheiros pagam ingressos. Nós estabelecemos com o presidente do clube que essa... Isso veio desde quando? Desde a nossa gestão. Agora? Desde que eu assumi o conselho, foi estabelecido com o presidente que os conselheiros também iam pagar ingressos. Apesar de ser uma função não remunerada, o conselheiro dedica seu tempo pras funções fiscalizadoras. Mas, ainda assim, a gente acha que entendia que ele tinha que pagar ingressos. A gente tem direito a um desconto em alguns ingressos e paga o ingresso que a gente tinha gratuitamente. Até pra que a gente possa fiscalizar de uma forma bastante autônoma. E as funções do conselho deliberativo são muito diferentes do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que o conselho deliberativo é um puxadinho da diretoria, não é? Nós temos os poderes no Corinthians. E eles são... O principal poder é a Assembleia Geral de Associados. Depois vem no mesmo nível. E, em segundo lugar, o conselho deliberativo. Depois vem a diretoria. Que atua, mais ou menos, para aqueles que nos acompanham poderem entender de uma forma mais fácil. É como se fosse a Presidência da República e o Congresso Nacional. Então, assim, são poderes harmônicos, mas completamente independentes. E é o nosso trabalho, é a nossa tarefa. Nós somos um órgão fiscalizador, propositor e exercemos essa função. Acompanhamos o orçamento, a aplicação da peça orçamentária, que é votar a todo fim de ano para ser executada no ano seguinte. As contas da diretoria e várias outras atribuições que estão previstas no nosso estatuto e no regimento interno do conselho. E agora nós estamos fazendo com que o conselho se movimente e mostre publicamente quais são suas atribuições. Porque o conselheiro não vive de ingresso, não é para isso que existe o conselho. Somos em 300 membros, 100 conselheiros vitalícios e 200 trenais, cuja eleição e renovação desse quadro é de três em três anos. Essa é a função principal do conselho, dentre várias outras que contam no nosso estatuto. Nós temos comissões que podem ser formadas. Hoje mesmo nós formamos várias comissões, deve estar sendo publicada agora à tarde e divulgada para os associados, para os conselheiros, para a própria mídia em geral, que vão exercer seu trabalho de primeiro tentar atuar junto às diretorias para que as ideias, as propostas do conselho possam ser viabilizadas e também cumprir seu papel fiscalizador, acompanhando principalmente o orçamento, como ele é executado, de que forma está sendo feito, aquele orçamento que o próprio conselho aprovou, enviado pelo Poder Executivo do clube, que é a diretoria. Legal, legal. Tem uma notícia aí agora que acabou de sair o Benjamim Bach. Grande Benjamim, ele acabou de soltar uma notícia, está começando a ser replicada em todos os sites, de que o Matias Rojas está fora do Corinthians. Uma notícia do Benjamim Bach, ele acabou de falar isso, pegou todo mundo aqui de surpresa. Tem como a gente averiguar isso aí, Tuminha? Eu mesmo fui pego de surpresa, vocês viram que me dão informação, eu vim do clube, não sabia, estava cuidando das minhas atribuições administrativas junto ao conselho, e tentei apurar, não consegui falar com ninguém, não fui informado, a gente vai tentar apurar durante o programa, mas é isso, é uma questão ligada diretamente ao futebol, e a gente vai procurar saber o que aconteceu, por que aconteceu, sim, se a motivação for essa, que está sendo noticiada, sim. A motivação seria a falta de pagamento do Corinthians em relação a ele, e ele pediu a rescisão do contrato, é isso? Segundo a informação que a gente tem na mídia... O que saiu agora, o Benja falou isso, eu estou tentando contato com o Benja aqui também, porque de repente ele pode explicar para a gente o que ele ficou sabendo, e a gente vai apurar aí para o torcedor corintiano o que realmente aconteceu com a situação do Matias Rojas, que é uma notícia que já vinha do começo do ano, né? Isso, por isso que a gente precisa apurar, eu quero apurar direitinho junto à presidência, para entender se foi isso, se aconteceu mesmo, até para a gente não falar sobre fatos que eventualmente não sejam verdadeiros. Eu quero acreditar, o Benja é uma pessoa que a gente tem respeito, então assim, ele tem... Não, está todo mundo replicando aqui. As fontes dele são excelentes, assim, mas a gente quer ouvir do presidente, porque se for isso é grave, porque já aconteceu isso, e ele teve uma conversa com a direção de futebol e com a presidência do clube, para que se acertaram, né? Então assim, não pode ficar acontecendo isso no Corinthians, porque isso fica muito ruim para a nossa imagem, nós já estamos tendo problema por conta de questões financeiras, quando a gente eventualmente vai contratar alguém, os clubes já pedem à vista, já pedem pelo menos metade do passe à vista, porque toda hora sai notícia que as nossas contas não estão boas, e obviamente quem quer vender para o clube está querendo receber na frente. Isso é muito ruim. É, não, claro. E esse tipo de notícia, obviamente, se for esses os fatos... O que acontece com o Santos, por exemplo, transferbando, né? O Corinthians nunca teve esse problema de transferbando, né? Teve, teve um problema, conseguiu superar. Quando foi? Chegou, teve esse problema. Se não me falha a memória, se não foi o próprio Rojas, teve um pouco... Ah, sim, eu acho que foi. Nós tivemos esse problema, sim. Exatamente. Aí pagou, derrubou. Derrubou, mas nós tivemos problema. Não tenho certeza se foi ele, mas assim, nós tivemos esse problema acho que ano passado mesmo. É, tem algumas coisas aqui que às vezes eu não sei se é a sua atribuição. Então eu vou fazer a pergunta, e aí caso não seja, não tem problema, porque eu também não sei quais são todas as atribuições a todos os cargos. Mas como você tocou nesse assunto... Hoje mesmo, desculpa te interromper. Claro, imagina. Eu estava conversando com o pessoal da comunicação, nós estamos montando uma comissão de comunicação no Corinthians, justamente para começar a clarear isso para aqueles que nos acompanham, a imprensa, os torcedores, os associados. Você tem um espaço no site do clube, totalmente sendo do conselho deliberativo, porque as pessoas querem procurar as coisas lá e fica muito confuso de achar. Então nós temos que ter um espaço no conselho para as pessoas acharem... Ótima ideia, hein? ...as atribuições do conselho, o trabalho que a gente desenvolve, o relatório das comissões, para que as pessoas possam primeiro separar as atribuições da diretoria e do conselho deliberativo. E depois para ver também as nossas funções, ver o que trabalho nós estamos fazendo, e poder criticar, apresentar a ideia, mas saber exatamente quais são as atribuições de cada poder lá. O Sr. Mano me falou um negócio aqui na semana passada sobre o Estatuto do Santos com relação à troca do presidente, como é que funciona lá no Santos, que eu acho que a gente podia falar... Isso aí você tem que fazer, para evitar o que aconteceu com o Mano. No Santos, o presidente em exercício, três meses antes da eleição, não pode contratar ninguém nem dispensar ninguém. É, é uma forma do clube se proteger. Eu acho que é um pouco ingessa a administração. Nós temos, hoje eu nomeei uma comissão de reforma estatutária. Nosso estatuto, há pelo menos duas gestões, não tem nenhuma alteração. Isso é ruim, porque a gente fica para trás em várias questões, prejudica o clube desportivamente, financeiramente e até legalmente. Nós temos novas legislações aí, várias portarias, várias leis, enfim. Você tem a própria Lei Geral do Esporte, que é recente, e nós temos que nos adaptar a ela. Eu nomeei essa comissão hoje, ela vai ter todo um roteiro de trabalho, vai ouvir e escutar todos os associados, conselheiros, torcedores, enfim, para a gente poder modernizar o nosso estatuto. Essa questão é uma questão que nos traz alguma preocupação, e acho que a gente tem que alterar o estatuto nesse sentido. E a gente vê um meio tema. É óbvio que não é o presidente do conselho que vai ditar como vai ser o novo estatuto. Nós vamos colher ideias de todas as pessoas interessadas e de todos aqueles a quem cabe respeitar o estatuto, especialmente os associados. Mas a gente tem algumas fórmulas. É uma opinião pessoal. Ela pode virar uma proposta, a reforma do estatuto? Pode, mas é uma opinião pessoal que eu vou expor para você. Nós temos algumas falhas. Por exemplo, nós tivemos uma mudança de situação e oposição depois de 16 anos. Então, quem mandou o orçamento deste ano para o conselho aprovar foi a gestão que saiu. Então, não é razoável que quem vai assumir o clube e fez várias propostas receba um orçamento engessado. Deveria ter sido feito a quatro mãos. Ou, ao menos, o novo gestor deveria opinar no orçamento que ele ia ter que executar neste ano. Não é assim que é feito. A votação das contas deste ano, nós vamos votar as contas da administração que saiu. Quem vai apresentar o relatório, em tese, pelo estatuto, é o novo gestor de finanças. Não é justo com quem saiu. Ele pode fazer um relatório péssimo que leve ao conselho reprovar as contas de quem saiu e o cara que saiu fica indefeso. Então, assim, por deliberação minha, aquele diretor de finanças que saiu vai ser quem vai defender as contas dele e da gestão passada. Mas nós temos que fazer uma previsão no estatuto de que essas coisas sejam institucionais. O que eu acho, com relação específica ao que você falou, como é o estatuto do nosso co-irmão Santos? Eu acho que, assim, nós temos alguns órgãos de fiscalização. O conselho é o maior órgão. Mas nós temos o CORE, por exemplo, que é um conselho de orientação. Talvez, após as eleições, efetuadas as eleições, definindo um candidato que ganha a eleição, que vai assumir um mês depois, porque a nossa eleição hoje é em novembro, após ser em janeiro. Então, assim, eleição no fim de novembro, após ser no início de janeiro, nós temos aí praticamente um mês. O estatuto prevê uma comissão de transição, mas ela não abarca tudo que é necessário. Então, talvez, os contratos que fossem ser renovados, os contratos novos que tivessem que ser firmados pelo presidente que está no cargo e que vai sair depois de um mês, tivessem que ser autorizados pelo CORE, por exemplo, que é um conselho menor, que tem vinculação no conselho deliberativo, porque não dá tempo de você chamar uma reunião para um conselho inteiro se reunir com 300 pessoas e deliberar sobre isso. Às vezes, o contrato é urgente. A renovação também, às vezes, é urgente. Mas, assim, algum órgão fiscalizador precisaria após sua assinatura ou autorizar para aquele contrato fosse renovado para não acontecer exatamente o que aconteceu com o Mano. Apesar de eu ter uma opinião pessoal que eu acho que o Mano não devia assinar um negócio daquele sem falar, ó, peraí, vai entrar outro presidente? Eu quero que ele veja e assine junto. O que você achou dele ter feito isso? Eu achei uma falta de pudor, porque, assim, é um profissional do mercado, não é um cara que... O cara que assina um negócio daquele, já imaginando que pode sair numa outra gestão, o Augusto já tinha dado algumas entrevistas. Aqui, o Augusto falou. O Mano não era o técnico do sonho dele, mas se estivesse lá, ele ia respeitar. Então, assim, se eu sou um empregado e vivo disso, como é o Mano, um treinador consagrado, respeitado, você ouve o negócio dele e assina um contrato desse, eu pensei, então você não quer levar vantagem. Ele pode nem estar fazendo isso, mas, assim, vai soar, é a tal da mulher do César. Não basta ser honesto, tem que demonstrar. Então, se eu falo para ele, vamos renovar, eu quero pôr uma multa, mas chama o presidente novo, vê se ele topa. Porque se não, não assina, ele sai por cima, porque, assim, não tem cabimento assinar um contrato daquele. Você acha que ele se aproveitou disso? Ele pode não ter se aproveitado, mas toda impressão que dá é essa. Todo mundo fala isso. Dentro do Corinthians falam isso. Todo mundo, em todo lugar. O Mano se aproveitou da situação para ganhar esse dinheiro aí. Não sei se foi para ganhar dinheiro, mas é óbvio. Até porque era público, que talvez não fosse permanecer, quando você assistiu no contrato, faltando 20 dias para encerrar o contrato, com uma multa dessa, e, assim, não tinha multa no primeiro contrato dele. Se ele tivesse assinado um novo contrato, que fosse mais ou menos nos mesmos termos, ok. Mas no primeiro não tinha multa. Ao que me conta, não tinha multa. Eu não conheço o primeiro contrato, mas todo mundo falou que não tinha multa. Não, mas o primeiro contrato, ele assinou em agosto, certo? Não importa. Mas esse primeiro contrato, ele assinou em agosto, mas já tinha multa, não tinha? Não tinha. Me conta, não. Por que ele não assinou o contrato de dois anos no início de agosto, então? Seu assinar em dezembro, o contrato de dois anos? O que que justifica você assinar em agosto? Ah, em dezembro ele tornou a... Um novo contrato. Um novo contrato. Ou prorrogação. Por que ele não fez em agosto? Agosto ainda justificava mais do que fazer em dezembro, faltando 20 dias para o novo presidente. Mas, de qualquer forma, para você evitar esse tipo de coisa, o que que eu acho que seria alguma coisa razoável? Qualquer tipo de novo contrato passaria pelo CORE. Porque aí você não ingesta o clube. Porque você fala, o presidente fica proibido de assinar qualquer coisa. Três meses antes de acabar a gestão, se tiver um contrato que você tem que renovar, como é que faz? Você perde o atleta, perde... É que acho que o Sr. Mano, ele falou aqui a grosso modo, mas deve ter alguma cláusula. Você não pode vender e nem contratar. Então, mas... Se você tiver, por exemplo, tá lá o Biro. O contrato dele vai vencer. Tá. Em dezembro. Você é o presidente. Tipo o Moscardo agora foi. Não, você pode. Isso você pode fazer. Agora, contratar e vender jogadores, você não pode. Mas se tiver uma oportunidade de mercado excelente... Então, assim, eu acho que... Até porque, assim, você tem prazo de permanência do presidente que foi eleito legitimamente. Então, assim, o cara tem mandato até o dia 30... É questão de bom senso. Eles chamam o cara que entrou e ganhou eleição e decidem junto. Mas, assim, porque senão você tá o quê? Você tá diminuindo o mandato. Se o cara ganha eleição e o mandato dele vai do dia 1º de janeiro de 2020, vamos supor, até o dia 31 de janeiro, até o dia 31 de dezembro de 2023, você não pode falar, cara, você não vai exercer o mandato até o dia 20 de dezembro. Que não fica honesto. Porque aí o que vai acontecer? Ele, pra evitar, pra burlar esse tipo de coisa, ele assina o contrato retrativo. Então, assim, eu acho que tá errado, porque se ele tem o mandato, ele tem que exercer na plenitude e ser responsabilizado pelos erros. Então, assim, pra gente criar uma forma de proteger todo mundo, inclusive o dirigente que tá na função, pra não dizer que houve má fé, passa por um órgão que pode analisar isso e deliberar que possa ser assinado. Pode chegar, olhar, você escuta. Três anos. É isso. E falar que tá errado. Com multa tal, você pode perder a eleição. O candidato da oposição já falou que não é o técnico dele. O CORE pode, como órgão fiscalizador, chamar o eleito e falar, vem cá, não vimos nada que desabone, mas achamos que é um contrato que não é razoável. Você vai assumir. Você tá de acordo? Então, assim, é uma forma de você brecar. Então, mas aí eu te pergunto. Aí o CORE veio e falou assim, pô, isso aqui não é legal. Mas ele pode chegar pro presidente, no caso, do Willio, por exemplo. Do Willio, não pode fazer. Mas aí você tem um parecer do órgão fiscalizador alertando. Se o cara descumprir e dar problema, ele é responsabilizado. A sua ideia é o seguinte, o CORE olha isso e veta ou ele olha isso e sugere? Pode ser as duas coisas. Ele pode sugerir e alertar por que que está sugerindo que não seja feito. Em se consumando aquele alerta e as coisas desandando como foi alertado, o cara é responsável. No estatuto já prevê isso. Se houver uma manifestação no órgão de fiscalização, alertando sobre algum problema que passa a vir ocorrer, e o cara bancar, o cara responde com os bens pessoais.